Música Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro aqui no curso básico de teologia e nós vamos continuar conversando sobre história da igreja e eu quero hoje falar com você um pouco sobre a expansão desse movimento chamado cristianismo que é liderado e iniciado por Jesus dentro do contexto do judaísmo que nós já estudamos aqui e quais são as características dessa expansão? Interessante que o cristianismo surge dentro do judaísmo, dentro da religiosidade judaica até porque Jesus era judeu, boa parte dos discípulos eram judeus mas esse movimento cristão que não é uma ruptura com a lei mas na verdade é uma nova interpretação, é a aplicação literal da lei, ampliada da lei que é o que Jesus vem fazer, Jesus na verdade é o cumprimento da lei, a Bíblia diz isso o fim da lei, o cumprimento da lei está em Jesus e os discípulos de Jesus vão dar continuidade a esse processo uma coisa que é interessante é a gente pensar, como é que esse movimento que começa dentro de um grupo tão pequeno, a princípio com 12, depois 70, depois 120, 500 isso vai tomar conta de todo o Império Romano em tão pouco tempo vale a pena a gente tentar entender o contexto do Império Romano que é esse lugar onde o cristianismo surge como eu já disse aqui numa outra aula, ele tinha cerca de 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas e o que vai promover e vai facilitar a expansão do cristianismo é o fato disso que a gente chama de unidade mediterrânea não havia fronteira política, não havia fronteira geográfica dentro do Império Romano numa extensão territorial muito grande então as pessoas tinham uma circulação muito fácil dentro dessa região geográfica e não somente as mercadorias, mas também as doutrinas não encontravam obstáculo as crenças que as pessoas tinham acabavam não encontrando obstáculo para se expandirem e isso vai acontecer também com o cristianismo a gente começa lá em Atos capítulo 2, a igreja de Jerusalém a gente percebe esse movimento na sua origem que tinha uma prática religiosa muito parecida no primeiro momento com algumas práticas do judaísmo por exemplo, as refeições em comum e a gente vai ver uma evolução disso, por exemplo, com a partilha dos bens vale a pena aqui ressaltar às vezes a gente acha que essa coisa de Atos 2 de cada um vendia o que tinha de que era uma comunidade de hippies que ficava vem, vamos embora, todo mundo vendia tudo passava o dia na igreja, não é isso que a história diz nem a Bíblia diz, as pessoas tinham suas casas, tinham seus bens tanto que a história vai dizer, o texto bíblico de Atos vai dizer que eles se reuniam no templo ou no pátio do templo e nas suas casas então eles tinham as suas propriedades agora, aquilo que era em excesso ou aquilo que eles podiam compartilhar eles o faziam principalmente com os judeus que viam impregnação o contexto aí de Atos 2 é o Pentecostes então viam judeus de todas as regiões de regiões muito distantes alguns viajavam meses e quando chegavam ali em Jerusalém alguns já estavam desprovidos de alimento, de roupa e etc e a comunidade cristã começa a marcar essas pessoas principalmente dentro do contexto judaico por conta dessa atitude de compartilhar, de dividir quem tinha, sei lá, 14 pares de sandália agora não é uma centopeia ele dividia metade, abençoava quem não tinha isso começou a marcar a vida das pessoas que chegaram ali e a comunidade cristã foi crescendo as pessoas, como diz Atos capítulo 2 a igreja caia na simpatia do povo o relacionamento era a estratégia a mensagem, muito mais do que pregada ou tanto quanto pregada ela era vivida a mensagem de Jesus isso impactava as pessoas atraía as pessoas e como diz o livro de Atos a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos iam sendo agregados à igreja isso vai crescendo isso vai se expandindo alguns desses que vinham e se convertiam voltavam para suas bases para suas cidades levando a sua fé e nesse processo alguns vão se dispersar até a Judéia até a região de Samaria outros cristãos vão chegar até a região da Finícia de Chipre de Antioquia e se você olhar lá em Atos capítulo 11 versículo 20 você vai perceber que esses cristãos comuns a gente não está falando de missionários de apóstolos, nada disso gente comum que tinha se convertido ao cristianismo vai pregar inclusive não somente a outros judeus mas também a alguns pagãos existe um evento muito marcante nesse processo de expansão do cristianismo que é a diáspora judaica a dispersão dos judeus pelo Império Romano ele é muito importante porque a sinagoga ela é o primeiro ponto ou é o ponto de partida para esse processo de evangelização havia uma prática muito comum dentro do judaísmo que aquele judeu que está em viagem que está de passagem pela cidade ao vir à sinagoga ele era convidado para ler um texto da lei e explicar esse texto da lei é o que a gente chama algumas igrejas chamam hoje a gente brinca de dar oportunidade ele tinha uma oportunidade de compartilhar e nesse contexto então os judeus convertidos ao cristianismo iam às sinagogas liam o texto e na hora de explicar o que eles faziam eles pregavam o evangelho eles compartilhavam a sua fé é nesse contexto que a gente encontra Jesus enquanto judeu estando na sinagoga sendo convidado a ler o texto e ao ler o texto ele lê o texto de Isaías o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e na hora de explicar isso ele choca a todos dizendo o que vocês ouviram aqui se cumpre hoje em mim e através de mim dessa forma não através de apóstolos ou missionários mas através de gente comum o cristianismo se espalha pelo Império Romano e vai se transformar numa grande potência dentro desse contexto A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do evangelho aos que não a conhecem bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral Mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial para todo mundo ouvir É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo que desde 1957 tem capacitado líderes homens e mulheres para que conheçam a palavra de Deus para que conheçam a teologia para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja Venha conhecer a faculdade Venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso Bom, a gente está conversando aqui sobre a expansão do cristianismo e eu estava dizendo para você então que um dos fatores importantes desse processo de expansão do cristianismo foi a diáspora judaica é interessante que essa diáspora essa dispersão dos judeus ela atingiu mais os tementes a Deus o que vai provocar uma hostilidade dos judeus por parte dos judeus Quem eram os tementes a Deus e até a Bíblia usa essa expressão eram homens ou mulheres que eram simpáticos ao judaísmo mas não passavam pela circuncisão eles não aceitavam passar pelo ritual da circuncisão temiam a Deus frequentavam as reuniões mas não se submetiam ao ritual da circuncisão quando vem a pregação do evangelho do cristianismo isso vem ao encontro daquilo que eles esperavam o que Paulo vai dizer que o batismo não é na carne o batismo é no coração e isso vai gerar uma certa resistência na verdade uma certa hostilidade por conta dos judeus que vai até se desdobrar numa das próximas aulas nossas que vai falar sobre a perseguição ou as perseguições ao cristianismo o que a gente pode definir é que o que vai abrir o caminho para a expansão do cristianismo são dois fatores primeiro o judaísmo por conta dessa rede capilar de sinagogas haviam sinagogas espalhadas por todo o império romano e com essa prática que eu compartilhei com você do judeu poder chegar e explicar a lei e compartilhar a sua fé isso vai consolidar a expansão do cristianismo e o segundo fator importante é o zelo missionário do apóstolo Paulo Paulo é um estrategista nesse processo a gente percebe muito isso inclusive nas igrejas que ele vai plantar ele vai fundar em localidades estratégicas portuárias que vão ser centros de irradiação do cristianismo para as regiões do interior uma coisa que a gente tem como característica da expansão é o fato de que as comunidades cristãs primitivas elas eram compostas de crentes que vinham de todos os estratos sociais você não pode dizer que era uma religião de pobres como alguns historiadores tentam colocar você olha historicamente você tinha o próprio texto bíblico mostra isso em atos pessoas da classe nobre da classe política você tem muita gente mesmo simples mas não é uma religião de pobres o cristianismo também não era a gente pode dizer que era um movimento social revolucionário e menos ainda de uma religião de escravos porque você tem pessoas que são formadoras de opinião que vão aderir ao cristianismo que vão se converter ao cristianismo para usar uma expressão mais correta o que a gente tem assim como fator de expansão interessante é que do ano 30 que é a data aproximada e mais provável da crucificação de Jesus até o ano 313 que é a data quando terminam as perseguições aos cristãos e vai surgir o que a gente chama de catolicismo romano o cristianismo apostólico romano a gente tem um crescimento espantoso desse movimento cristão que começa ali na região da Galileia e da Judéia com um grupo pequeno de discípulos e o que chama atenção é justamente isso essa estratégia que Paulo vai usar como grande estrategista do cristianismo mas principalmente o impacto desses contatos espontâneos desses novos convertidos que compartilhavam da sua fé que dividiam a sua fé e um fator importante disso ou um outro fator importante disso também é o fato de num primeiro momento o cristianismo ter se estabelecido em grandes cidades em localizações estratégicas que vão irradiar o cristianismo para todo o Império Romano e no segundo momento até para fora das fronteiras do Império Romano o que chama atenção é que esse crescimento ele vai causar uma resistência ele vai causar uma oposição tanto interna quanto externa ele vai sofrer ataques internos tanto teológicos vão surgir movimentos teológicos tentando colocar verdades ensinos que Jesus não tinha pregado tentando contaminar o cristianismo essa é a melhor forma de dizer isso que vão tentar contaminar o cristianismo e você vai ter também a antipatia por parte do judaísmo porque está perdendo adeptos está perdendo pessoas para o movimento cristão e você vai ter oposição externa o Império Romano num primeiro momento entende que o cristianismo é só um movimento mais um movimento mais um grupo dentro do judaísmo assim como fariseus saduceus etc mas no segundo momento com esse crescimento com essa expansão esse Império Romano vai se sentir ameaçado e a gente tem aí alguns dados históricos que esse crescimento ele é tão grande ele vai se tornar essa ameaça interna e externa que o cristianismo na sua origem ele representa cerca de 3% mais ou menos da população do Império Romano quando a gente chega no quarto século ele já tem mais ou menos uma representatividade de 10% da população do Império Romano o que não é pouca coisa ainda mais se levando em conta que não era época de internet televisão e qualquer outra coisa do gênero isso vai fazer com que o cristianismo sofra algumas ameaças mas alguns fatores vão ser fundamentais fundamentais para que o cristianismo apesar dessas ameaças continue a crescer e a se consolidar mas isso é papo para uma próxima aula e eu espero encontrar você lá um grande abraço e eu espero